Casa das Tintas, a sua forma inteligente de pintar. Qualidade e economia é o primeiro lema daqui. Olha, atenção, na Casa das Tintas, a sua revendedora Cheryl Williams, você que está em dúvida de qual tinta vai pintar o seu comércio ou a sua casa, pode ficar despreocupado, porque aqui eles disponibilizam de um sistema chamado simulador. Vão tirar a foto da sua residência e vão simular cores nela. Aí você pode ficar tranquilo, porque é cor que você desejar, você vai ter na sua casa. Tendo esse simulador, então, da equipe aqui da Casa das Tintas, a sua revendedora Cheryl Williams, a gente anuncia para você que continua com super desconto nas tintas Metalatex. Por exemplo, essa é a Metalatex Máxima Proteção, que não descasca, tem esmalte sintético e ela é prêmio. Tem até 10 anos de durabilidade. 20% de desconto também na Metalatex Bacter Crew. Poderoso antimolfo e para você que tem alergia, essa tinta é ideal. Também Metalatex Telha Térmica, onde não passa umidade nem calor para dentro de casa. Vale a pena, não vale? Pois é, a tinta que você precisa está aqui. Casa das Tintas, a sua revendedora Cheryl Williams, em Giparaná, na Vila Jotão, te aguardando.